Hoje você está só? Pode ser que esteja. Diga alto. Quero conversar. Ninguém respondeu? Você está só. Nunca fui sábio nem esperto, mas sei que você precisa de um café na esquina, um esbarrão na rua, ou uma piada contada aos berros. Nunca fui sábio nem esperto, mas tem uma coisa que eu sei. Tem alguém esperando seu telefonema agora. Exatamente agora. Alguém que se sente abandonado e gritou, quero conversar. E ninguém respondeu. Tchau.